Oi pessoal, dei inicio a um novo projeto que vai ser o meu Pimble virtual com dois monitores. Como vocês podem ver, um para o placar, o back glass e o outro a mesa. No caso aqui eu estou usando o hiper pin, você vai passando a mesa, vai passando junto a tela do placar, o back glass. Legal, não é? Vou carregar uma mesa aqui. Interessante, não é? A tela, as animações todas. Coloca uma ficha. Cansou, é só sair. Voltamos aqui, vamos colocar outra. Tem várias que eu já incorporei aqui. Gosto dessa daqui, cadê ela? A medieval mesmo. Que legal. Mesa carregada. O DMD, o placar. Vamos dar um start aqui. Meia ficha. Juntar um pouquinho embaixo, né? Solta a bolinha. Olha lá. Depois tem que configurar a mesa certinho para... Para poder... Para poder aumentar o barulho do som, né? Que está um pouquinho baixo na música. Mas funciona legal, né? Vou mostrar outra aqui. medieval. Deixa eu ver uma... Deixa eu ver uma... Bem conhecida. Ah, sim! Tem umas... As... Pimbote. 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 É difícil jogar nessa posição aqui, de filmar, né? Bom, mas é isso aí pessoal, meu projeto tá se iniciando, né? Até o momento, tô acabando de organizar o software. Em breve, quando eu tiver mais algum update, eu posto pra vocês. Muito obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo.